Ficou bonito, ficou bonito. Ficou com brilho, um brilho intermediário, diria. Fala galera do brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pneu pretinho que pode durar quase uma eternidade. Será que é possível um pretinho durar muito tempo? Mais do que um pretinho, uma vitrificação de pneu? Como fazer isso? Que produto utilizar? Descubra tudo isso. Hoje, ao vivo, aqui no canal Veneto Estúdio. Não, brincadeira, não é ao vivo, mas estamos aqui. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em pneu pretinho que pode durar uma vida inteira. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera do brilho, acontece o seguinte. Me perguntaram numa live. Existe vitrificação de pneu? E eu fiquei curioso. Caramba, existe vitrificação de quase tudo. Pintura, pintura das rodas, vitrificação de vidros, plástico. Farol, motor, couro, de tudo. Existe vitrificação de tudo. Será que existe um pneu? E eu fui pesquisar. Qual produto será que poderia oferecer uma vitrificação para o pneu do seu carro? Seria como se fosse um pretinho infinito, que você passa uma vez e deixa dois anos, três anos? Será possível? Primeiro, antes de qualquer vitrificação, nós devemos limpar o pneu ou a superfície com revelador de hologramas. Lembrando, esse pneu é um pneu relativamente novo. Deve ter rodado aí uns dois mil quilômetros, aproximadamente. E ele está muito bem limpo. Eu lavei esse carro, limpei, esfreguei muito bem o pneu. Ele está muito bem limpo. Essa limpeza aqui é mais para retirar eventuais resíduos do produto que eu usei na limpeza. Então, eu vou limpar muito bem com o revelador de hologramas. Qual que é a tecnologia do revelador de hologramas? Ele limpa e não deixa resíduo. Então, ele não vai impedir a ancoragem do vitrificador. Você acredita que é possível vitrificar o pneu do carro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Será que é possível? Pausa o vídeo agora e coloca para mim. Eu acho que é impossível. Se você achar impossível. Eu acho que dá. Se você achar que dá. E deixa o palpite de que produto que eu vou usar aqui. Porque eu já vou falar para vocês qual vai ser o produto. Aproveita esse momento que eu estou preparando aqui. Já se inscreve no nosso canal. Esse canal, para você se inscrever, é 0,0. É 0,0. Não custa nada. Você se inscrevendo, o YouTube fica sabendo que o nosso canal é muito legal. E mais pessoas assistem o nosso conteúdo. Aprendem a fazer coisas incríveis em seus carros. Então, está aí. Limpinho com o revelador de hologramas. Agora eu vou revelar qual é o vitrificador de pneu que nós vamos utilizar. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. É esse aqui. Olha só. É o V-Energy. Faz sentido, não faz? Esse produto é um vitrificador para motor. É um coaching para motor. O que tem no motor? Plástico, borracha, metal e tudo que você pode imaginar. Ele funciona muito bem na borracha. Ele tem na sua composição um aditivo que promove a ancoragem, a conexão química na borracha. Então, esse é o produto que vai fazer a vitrificação do meu pneu. Se você não acredita, você vai acreditar agora. Vamos ver. Vamos lá. Para a gente poder fazer uma comparação bem legal, eu vou passar uma fita. O busão, quando ele passa aqui na frente, eu acho que ele faz de propósito. Esse barulhinho assim. Ele vê que a gente está gravando. Não, brincadeira. Ele está freando ali, fazendo uma curva para levar todos no maior conforto. Vou passar a fita aqui e vou passar a fita aqui, nesse lugar. A minha ideia aqui é aplicar o vitrificador de pneu e acompanhar ao longo do tempo. Então, esse vídeo é o vídeo da aplicação. Em breve, você vai assistir como que ele se comporta com o decorrer do tempo. Será que vai durar mais do que duraria um pneu pretinho convencional? Como vai se comportar esse vitrificador de pneus? É coisa de outro mundo e você vai gostar de fazer. O V-Energy vem em uma embalagem de 50 ml. Eu não sei quantos pneus fazem. Eu nunca vitrifiquei um pneu. Nós vamos descobrir quanto a gente vai gastar aqui. E ele já vem com o aplicadorzinho de espuma. Eu vou usar só o que vem na embalagem. Assim eu não complico a sua vida. Não é verdade? Estava conversando com o Fernandão hoje mais cedo. Se você usar um aplicador diferente, vai dificultar para a galera. Vamos usar o vitrificador e o aplicador que vem nele. Vamos lá. Vou mostrar bem de pertinho agora para vocês como vai ser essa vitrificação. Eu vou pingar aqui o produto na metade do aplicador. Nessa metade aqui eu vou aplicar o produto. Você viu que eu apliquei aqui umas 30 gotinhas. Uma quantidade relativamente abundante. É muita abundância. E agora vamos aplicar no pneu. E vamos ver o que acontece. Vou aplicar aqui. Muito gostoso de aplicar. O produto consegue penetrar ali nos desenhos do pneu. Isso é muito legal. Eu não vou aplicar aqui em cima na banda de rodagem. Por uma questão de segurança, eu não vou aplicar. Também não vou deixar muito excesso. Eu vou aplicar e vou fazer um trabalho igual a gente faz no plástico para que a camada fique bem uniforme. Sem excesso, mas muito uniforme. A cura desse produto acontece após seis horas. A cura parcial na condição do motor, né? Eu imagino que para o pneu não vai ser muito diferente. Então nós vamos aplicar e eu vou deixar esse carro bem quietinho aqui. Eu vou passear hoje com o meu outro carro. Eu não vou sair com ele. Esse carro é meu. Então vai ser legal porque a gente vai poder acompanhar esse pneu. Você que está assistindo agora, preste muita atenção na região que eu estou aplicando. Observe aí, ó. Porque nós vamos, ao longo do tempo, nós vamos acompanhar o comportamento desse vitrificador de pneus. Vitrificador de pneus. Você vai andar com o pneu só um quarto assim, vitrificado? Vou. Vou fazer exatamente isso em nome da ciência. Em nome do teste, em nome de uma pergunta de um integrante da galera do Brilho. Então, ó. Estou aplicando aqui. Você vê que eu estou fazendo o quê? Uma camada bem uniforme, bem carinhosa, sem excesso, sem pressa. Ele desliza muito bem na aplicação. É muito gostoso de aplicar. Vou dizer para você que é mais gostoso de aplicar do que muito pneu pretinho por aí. E aí está. Está aplicado? Está aplicado. Eu vou garantir agora que eu deixei a camada bem uniforme. Eu não quero correr o risco de deixar rastros ou falhas. Então, vou dar uma última repassada. Esse pneu, para critério de confiabilidade, ele tem o código aqui no final. DM7R0421. Esse código, você vai salvar esse código aí na agenda do seu celular, que nós vamos acompanhar esse pneu ao longo do tempo, hein? O que será que vai acontecer com o pneu vitrificado? Vamos ver como é que ficou antes e depois? Vamos tirar a fita? Será que fica da hora a vitrificação de pneu? Olha a diferença, galera. Olha, eu vou dizer para vocês, viu? Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou com brilho? Um brilho intermediário, eu diria. Trouxe aí uma característica de semibrilho. Trazendo um visual muito bonito. Enaltecendo aqui os desenhos do pneu. A camada ficou bem uniforme. É um pretinho que tem tudo para durar mais do que qualquer pretinho. Na verdade, isso aqui não é um pretinho, tá? É um coating para motor, que tem conexão com plástico, borracha, metal. E a gente gastou quase nada, vai? A verdade é que a gente gastou aí, acho que uns 2 ml. Vou chutar aqui uns 2 ml. Gastamos quase nada de V-Energy. Daria para vitrificar aí tranquilamente os 4 pneus e sobraria muito. Eu acho que o que tem ali vitrificaria umas 24 unidades de pneu. Bastante carro. E olha que bonito. Enaltece o que está escrito. Deixa a borracha na sua cor original com a aparência de novo. Pneu novo. Será que vai durar? Será que tem hidrorrepelência? Você quer saber isso? Deus abençoe esses motoqueiros do nosso Brasil que dirigem por aí com escapamento barulhento. Que a audição deles nunca cabe. Você quer saber se vai ter hidrorrepelência? Se vai ter durabilidade? Você vai precisar continuar acompanhando esse canal. Porque isso vai ser assunto em outro vídeo. Quer saber como é que ele vai se comportar ao longo do tempo? O carro é meu. Eu vou poder acompanhar todo dia. Então você vai gostar de saber. Esse foi o vídeo da aplicação de um vitrificador no pneu. Curioso, né? Você já tinha pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas graças a vocês que contribuem, colaboram, comentam, perguntam. Esse tipo de assunto pode surgir. E nós estamos aqui para testar. Eu não quero que você teste nada à toa. Não quero que você perca dinheiro. Deixa que eu testo e mostro para você. Fechado? Eu vou ficando por aqui hoje. Se você não se inscreveu, se inscreve. Não curtiu? Curte. Envia esse vídeo para os seus amigos. Manda lá no grupo da família. Vai que a sua avó assiste o vídeo e decide vitrificar o pneu do chevette dela. Aquele chevetinho bonitinho que ela tem guardado na garagem. Aquela relíquia que só a sua avó poderia cuidar tão bem dele. Coloca as prantinhas em cima para depois tomar um sol. Não é legal? Você já viu um carro assim com as plantas em cima? É complicado. Vou ficando por aqui hoje. Obrigado de coração a todos que assistiram até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma